Oi! Hoje eu vim te contar quais são os itens essenciais para você colocar na sua bolsinha de praia para passar o verão sem manchas. Bom, o primeiro, vocês já sabem qual é, é o velho e bom protetor solar. Eu escolheria um FPS mais alto, acima de 60, e lembrar de passar da testa ao dedão do pé. Tem que passar tudo antes de sair de casa e reaplicar na praia. Segundo item, são roupas com proteção UV. Hoje em dia tem camiseta, tem saída de praia, tem chapéu, aba larga, viseira, boné. Então, assim, não faltam opções para a gente se proteger. E terceiro, não menos importante, não necessariamente estará na sua bolsinha de praia, mas é bom levar para lá. Seriam os antioxidantes orais, que agem como protetor solar oral. Não é exatamente um protetor, mas eles acabam ajudando muito na proteção. Existem vários no mercado, com polipódio leucartomos, piquinogenol, luteína, enfim. São excelentes e sim, ajudam também na proteção solar. E a você a passar o verão sem manchas. Gostaram?